Bom dia! Teremos início à 18ª sessão do sorteio público ordinário de 2022. Sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. O diretor Sandoval de Arujo Feitosa Neto não participará do sorteio, salvo em caso de conexão, tendo em vista o parágrafo único do artigo 2º da norma de organização anel nº 18. Inseremos agora a distribuição dos assuntos do sorteio. Item 1. Processo 48.500.001.53.2022.83. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte, em face do Auto de Infração nº 4.2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 2. Processo 48.500.0021.01.2021.43. Recurso administrativo interposto pela Associação dos Produtores Rurais Boa Esperança, em face do despacho 3.494.2021, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, S.M.A. Diretor Elfio Neves Guerra. Item 3. Processo 48.500.0044.21.2021.38. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina, S.M.A. em face do despacho 88.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, S.M.A. Diretor Elfio Neves Guerra. Item 4. Processo 48.500.0047.28.2020.58. Recursos administrativos interpostos pela Energiza Paraíba Distribuidora de Energia S.A. e pela Consumidora Rosa Emanuela Ramos Soares, em face do despacho 2.832.2021, emitido pela S.M.A. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 5. Processo 48.500.0062.50.2019.67. Recursos administrativos interpostos pela Energiza Mato Grosso, distribuidora de Energia S.A. em face do despacho 2.493.2020, emitido pela S.M.A. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 6. Processos 48.500.0036.94.2017. Espera aí. Os processos de Itens 6, 7 e 8 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da Norma de Organização Anel nº 18. O item 6 são os processos 48.500.0036.94.2017.89 e 37.44.2017.28. Recursos administrativos interpostos pela MAFRE, Seguros Gerais S.A. e pela AT20, Transmissora de Energia S.A. em face do despacho 2.808.2018, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, S.C.T. O item 7 são os processos 48.500.0036.95.2017.23, 37.45.2017.72, com versão da execução direta de garantia, transitado em julgado, administrativamente, em aplicação de penalidade de multa pela inexecução total do contrato de concessão nº 13.2013, referente à AT21, Transmissora de Energia S.A. E o item 8 é o processo 48.500.0036.90.2017.09, com versão da execução direta de garantia, transitado em julgado, administrativamente, em aplicação de penalidade de multa pela inexecução total do contrato de concessão nº 6.2013, referente à AT18, Transmissora de Energia S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9. Diretor Sandoval de Araújo Ventosané, não participará do sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão nº 1. O item 9 é o processo 48.500.0026.72.2022.69, pedido de reconsideração interposto pela concessionária Mosquitão S.A. Comosa, em face da resolução autorizativa 11.715.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efren Pereira da Cruz. Item 10. O diretor Sandoval de Araújo Ventosané, não participará do sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão nº 1. O item 10 é o processo 48.500.00. 048.98.2021.13, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESP, em face da resolução homologatória nº 3.032.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 11. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão nº 1. O item 11 é o processo 48.500.00.14.04.2021.49, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, COCHESP, em face da resolução autorizativa 11.643.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 12. O item 12 será distribuído por conexão ao processo 48.500.00.490.02.2021.43, sorteado da diretora Elisa Bastos Silva, na 17ª sessão do sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 12 é o processo de mesmo número 48.500.00.04.90.02.2021.43, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, COCHESP, em face da resolução homologatória nº 3.024.2022. Isso, então, foi para a diretora Elisa. Item 13. Processo 48.500.00.48.77.2022.89, pedido de medida cautelar interposto pela Rovema, Energia S.A., com vistas à suspensão das respectivas obrigações setoriais e contratuais contraídas pela requerente por força da Resolução Autorizativa 10.876.2021 e o contrato de energia de reserva 456.2021. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 14. Processo 48.500.00.32.36.2016.69. Autorização para a Elavan Eólica Rio Grande do Norte S.A. Implantar e explorar a central geradora eólica Quixabeira. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 15. Processo 48.500.00.55.94.2019.59 e outros. Alteração do cronograma de implantação das central geradoras fotovoltaicas morada do Sol 1 a 6. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 16. Processos 48.500.00.56.22.2021. 52.56.23.2021.05. Transferência das autorizações das central geradoras termoelétricas Porçu de 1 e 2, atualmente detidas pela Car Powership Futura Energia LTDA, em favor da Car Powership Brasil Energia S.A. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 17. Processo 48.500.00.56.19.2018.33. Transferência da autorização da central geradora fotovoltaica. Em pet 3, atualmente detida pela em pet serviços técnicos de petróleo LTDA, em favor da Fiesa Energia Renovável LTDA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 18. Processo 48.500.00.24.32.2020.01. E outros. Transferência das autorizações das central geradoras fotovoltaicas Serra do Mel 3 a 6 e 8 a 10, atualmente detidas pela Voltália Energia do Brasil LTDA, em favor, respectivamente, das empresas Sol Serra do Mel 3 SPSA, Sol Serra do Mel 4 SPSA, Sol Serra do Mel 5 SPSA, Sol Serra do Mel 6 SPSA, Sol Serra do Mel 8 LTDA, Sol Serra do Mel 9 LTDA e Sol Serra do Mel 10 LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 19. Processo 48.500.00.68.23.2019.52. E outros. Transferência das autorizações das central geradoras fotovoltaicas Morada do Sol 1 a 6, atualmente detidas pela Enercom Goiás, geração de energia LTDA, em favor, respectivamente, das empresas Morada do Sol 1 Energias Renováveis SA, Morada do Sol 2 Energias Renováveis SA, Morada do Sol 3 Energias Renováveis SA, Morada do Sol 4 Energias Renováveis SA, Morada do Sol 5 Energias Renováveis SA, Morada do Sol 6 Energias Renováveis SA. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 20. Processo 29.000.00. 29.463.1991.18. Prorrogação a pedido da concessão para exploração da pequena central hidrelétrica Baruito, otorgada a Global Energia Elétrica SA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 21. Processo 48.500.00.43.42.2022.16. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Electro Reis SA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Petróleo do Toledo 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elisa Bastos Silva. Item 22. Processo 48.500.00.39.50.2022.03. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Amazonas Energia SA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Cachoeirinha 1. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 23. Processo 48.500.00.46.51.2022.88. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Energias Amazonas, transmissora de energia SA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Presidente Figueiredo. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 24. Processo 48.500.00.22.98.2022.00. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Copel Distribuição SA, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Ivaiporã Manoel Ribas. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 25. Processo 48.500.00.31.06.2022.74. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Copel Distribuição SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Andirá Leste, Andirá. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 26. Item 26. Processo 48.500.00.46.52.2022.22. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da COPEL Distribuição S.A. das áreas que eram necessárias a passagem da linha de distribuição Ibiporã Matarazzo Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 27, processo 48.500.4868.2022.98 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Green Power Novo Lapa 1.SA das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão Substação UFV Novo Lapa, Substação Bom Jesus da Lapa 2 Diretor Elvio Neves Guerra Item 28, processo 48.500.0048.39.2022.26 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Rialma Transmissora de Energia 4 LTDA das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão Barreiras, Barreiras 2 e da linha de transmissão Rio das Éguas, Rio Grande 2 Diretora Elisa Bastos Silva Item 29, processo 48.500.0048.70.2022.67 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa Diretora em favor da Inel Distribuição Ceará em favor da Inel Distribuição Ceará das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição UFV Novo Lapa 2 Diretora Elisa Bastos Silva Item 30, processo 48.500.0048.72.2022.56 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Inel Distribuição Ceará das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Fortaleza US 02J8 Diretora Elvio Neves Guerra Item 31, processo 48.500.0033.15.2022.18 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Inel Distribuição Ceará das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição complexo industrial do PCEM ALS 2C7 Diretor Efain Pereira da Cruz Item 32, processo 48.500.0048.74.2022.45 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Inel Distribuição Ceará das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Crato 02-L2 Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 33, processo 48.500.005.155.2020.80 Alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa 9.319.2020 que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação em favor da transmissora Rio Minas SPSA das áreas de terra necessárias a implantação da subestação Leopoldina 2 Diretor Elvio Neves Guerra Item 34, processo 48.500.0014.67.2018.08 Alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa 6.991.2018 que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia da Eléctrica São Patrício das áreas de terra necessárias a passagem, a implantação da linha de transmissão Itapaci-Realma Diretora Elisa Bastos Rio Item 35, processo 48.500.0042.40.2020.21 Alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa 9.348.2020 que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Transmissora Rio Minas SPSA das áreas de terra necessárias a implantação da linha de transmissão Leopoldina 2 Lagos, Circuito 1 Diretor Elvio Neves Guerra Item 36, processo 48.500.0028.64.2021.94 Alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa 10.281.2021 que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Green Power Aroeira 4SA das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão Aroeira Orolândia 2 Diretora Elisa Bastos Silva Item 37, processos 48.500.0015.93.21.50 e outros Autorização e estabelecimento da parcela Receita Anual Permitida RAP Referente às melhorias e instalações de transmissão sobre responsabilidade da Companhia da Elétrica de São Francisco Chesf Sorteio Diretora Elisa Bastos Silva Item 38, processos 48.500.004.52.2022.09 e 48.500.0045.3.2022.45 Avaliação da outorga de obras constantes no plano de outorgas de transmissão de energia elétrica ou POT 2021 nas subestações Barreiras 2 e Rio das Éguas sob responsabilidade da Equatorial Transmissora 1 SPSA Diretor Elvio Neves Guerra Item 39, processos 48.500.0037.39.2021 Requerimento administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA Eletro Norte Em face dos despachos 3.205.2020 e 2.710.2021 Que tratam do reconhecimento dos investimentos referentes à revisão de avaliação final do projeto de gestão de pesquisa e desenvolvimento P&D da recorrente E esse processo será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente O diretor Elvio Neves Guerra Tendo em vista o artigo 8º da norma de avaliação anel número 18 Os processos associados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública Dessa forma declaro encerrada a 18ª sessão de sorteio público ordinário de 2022 Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se